Eu... Virar-se contra o Nosso Senhor... Eu... Veste-se por noção... Eu... Esqueça em seu lugar no meio de essa... Eu... Tá bonito estilando pela roupa nova, boa noite... Como é que é? Tá se vendo? Tá se vendo ou não? Tá se vendo! Vocês conhecem o mestre... E eu... Drunk da motherfucking master! Eu tô de ser drunk que eu quero ouvir master! Drunk? 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 Quando eu me disser Y eu não quero ouvir Kapa! Y? Kapa! Y? 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 Kapa! Vambora! Como é que é? Boninho! Você esquece o Boninho? Boninho! É o homem dos instrumentais... E aí? Que mais a magia com os dedos? Exato! E o homem que tem os pratos... É o PJ MC... Então nós temos dois PJs, mano! É o Tomy Sprat! Boa noite! Boa noite, pessoal! Faça o barulho! Bonito e perejão da casa! Deixem-vos falar o que eu gosto! Eu gosto de kits! Carola! Depois eu faço isso! Padação do tempo, aresmente se aguardaram. Mendes que nunca aceitaram mudar-se a forma de pensar perante o sistema. Mendes que nunca se calaram ver os cristais e desculpa à sua vitícia. E, quando pensar tornem-se um crime, essas não são vistas Um movimento briga, prazer, e agora de toda a termina profissão Prazer danzinho e aperto do forte agora Recenta pessoas, turas e tracosora Com o brito há dois sentimentos de chave A dor de toda a termina profissão Prazer dança e abenço o forte agora 60 pessoas, vivas e discussões Vidas de sentimento e de produção Que criatava tentada a terras e tentando Eu digo que também o desempenho do governo portuguai Por causa dela são chamados de desistir do Estado De todas as pessoas que dizem assim Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz Eu sou feliz de ser feliz, eu sou feliz Eu sou como uma mente invasiva Uma mente de libertamentos, por isso, eu sou uma mente de vida Não aceita as discusses da minha guia Não aboram por emoção, esteja bem-vindo E analisa, preocupita com a realidade Nela não existe espaço pra tudo se abençoe O contrário, o que não se oprime É chamada de vento criminosa Do que ela virasse com aquele estir Até tem que as coisas trocam e se ajeitam Porque essa merda não aceita ser consumida por suas prezas Já mais corrompida, jamais oprimida Ela é teu estudo, imperante, a verdadeza e justiça É que estou querendo que tenhas essa mente Não quero que a situação só se incluí-lo e vocês não vivem É muito fácil continuar ignorantes Políticos querem nós, finalmente, serão apaixonados Fala com essas feitas é complicado Cada vida, cada ponta, toda a dor, somente analisado Porque somos mais dinamizados Para excluir a sociedade sem razão No dia da justiça, nem a gente põe agora Para excluir a pessoa as puras e manifestações Mas por vida que sempre vinha de com ação E adora de toda a terra e da confissão Para que essa voz e a mente do posse toda Porque acenta pessoas vinhas e manifestações O futebol do corpo é o furo, o furo é o furo, o furo é o furo, o furo é o furo. O que é que eu tenho? Eu posso tratar o que eu venho Atacar uma barata para a nossa idadeia É o que eu venho O que você me conheço? Eu sei o que seja Eu vi o que eu venho Eu tenho o que eu venho Eu me venho Eu tenho o que eu venho Eu tenho o que eu venho Eu vivo na base Eu tenho o que eu venho Eu tenho o que eu venho Tá cansada Pizarra assim Eu sou do A-A-E Do A-E-E-E Eu faço a série Eu estou com o voluntário Eu tenho o que eu tenho Porque eu estou se torna Vocês sabem do que é cura, diga! Os grandes concebores do banho, agora Apresentam-se só as curas e das tesouras Desenvolvidas do sentimento e do paixão Adoram-se toda a fé e da profissão Apresentam-se só as curas e das tesouras Desenvolvidas do sentimento e do paixão Adoram-se toda a fé e da profissão Não se esqueça, parabéns ao Albuen Parabéns ao Albuen